Olá amigos da TV Justiça, os destaques das sessões plenárias que você acompanhou durante a semana no Supremo Tribunal Federal, agora nos principais momentos. É o Plenárias que está começando agora. Hoje em destaque as sessões dos dias 20 e 21 de fevereiro de 2013, respectivamente quarta e quinta-feira. Uma característica dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal neste mês de fevereiro tem sido a retomada de processos que estavam em julgamento anterior e sobre os quais foi apresentado pedido de vista. Eles têm retomado o trabalho em relação a estes processos com a apresentação dos respectivos votos vista nos processos. Uma característica desta semana também com processos que têm repercussão tanto no sentido digamos noticioso da questão, ou seja, são processos que geram debate, geram questões, como do ponto de vista jurídico no caso dos recursos extraordinários. É, e o ministro Joaquim Barbosa acaba cumprindo aquela promessa feita no finalzinho de 2012, quando ele disse que teriam prioridades nos julgamentos do Plenário Supremo Tribunal Federal os recursos com repercussão geral reconhecida. E nessa semana nós tivemos dois assuntos com repercussão que foram julgados, um na quarta e um na quinta-feira, envolvendo previdência social. Um caso de revisão de aposentadoria e um outro caso de conflito de competência para saber qual é a justiça que deve julgar os planos de previdência privada complementar. E também tivemos matéria penal na quinta-feira como a análise sobre o recebimento ou não de uma ação penal contra um deputado federal, portanto com prerrogativa de foro aqui no Supremo Tribunal Federal de acordo com a Constituição e também um habeas corpus. Vamos começar, portanto, com os julgamentos da sessão plenária da quarta-feira, dia 20 de fevereiro, exatamente em um julgamento conjunto, a apresentação do voto vista do ministro Joaquim Barbosa no recurso extraordinário 586.453 e o RE 583.050. No primeiro caso, 586453, um recurso extraordinário, a relatora, a ministra Ellen Grace, já aposentada, hoje aposentada, Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petros versus Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. No caso deste recurso, deste processo especificamente, vamos falar já do outro, ele foi apresentado contra a decisão da segunda turma do TST, que assentou ser da competência da justiça do trabalho apreciar os conflitos envolvendo o plano de previdência complementar privada instituído pelo empregador como decorrência do contrato de trabalho. O outro processo, o 583.050, de relatoria do ministro também hoje aposentado, César Peluso. Banco Santander Banês, PSA, versus Liane Lopes Prates. No caso, um recurso extraordinário contra um acórdão da quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que afirmando a inexistência de relação de trabalho entre as partes, em sim relação decorrente de contrato previdenciário, julgou procedente, por sua vez, um agravo de instrumento, declarando competente a justiça comum para julgar a ação de cobrança contra a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, a PREB. O recorrente sustentou que não seria da justiça comum a competência para julgar a ação. Então, Karina, como sempre fatiando o assunto, o que está em discussão nesses processos? O que estava em discussão especificamente? A discussão para se fixar qual é a competência, a justiça competente para apreciar esses conflitos envolvendo esse plano de previdência complementar privada, se era da justiça do trabalho ou da justiça comum. Não sendo a justiça especial, a justiça comum para analisar esses casos. Mas vamos tentar entender um pouquinho mais o que significa esse plano de previdência privada, complementar. Quando você ingressa num trabalho, o empregador já recolhe o INSS e desconta isso no seu contra-cheque. Perfeito. Só que além desse recolhimento para o Estado, ele também pode criar uma fundação e relacionada com o trabalho ou não, você vai depositar nesse fundo de previdência também uma quantia para que você tenha no futuro, além da previdência, da aposentadoria pelo INSS, uma outra renda também que vai te ajudar na aposentadoria. Isso é a aposentadoria, o plano de previdência complementar privada. Então, você contribui para o INSS e também tem como se fosse um plano de previdência paralelo, particular, que você vai contratar uma outra empresa para fazer. A grande discussão aqui era saber se quando essa fundação, que cria esse fundo de previdência complementar privada, tem relação com o contrato de trabalho, o TST entendeu que deveria ser competência da justiça do trabalho, como nós vimos no primeiro caso. No entanto, a discussão também que se fez, porque nós tivemos aqui uma votação por maioria, se não houver qualquer relação de contrato de trabalho, você, a justiça competente, portanto, seria da justiça comum. E em torno dessa discussão, se há ou não um contrato de trabalho vinculando essa competência da justiça do trabalho ou da comum no plano de previdência privada, foi a discussão que tomou toda a quarta-feira na sessão plenária dessa semana. Pois é, inclusive, Karina, porque o ministro Joaquim Barbosa, ele acompanhou o voto que foi apresentado como relator pelo ministro César Peluso. Que solução foi essa? O ministro César Peluso, ele foi o relator de um dos recursos extraordinários. E ele entendia que deveria deixar para o juiz, o juiz da ação, o juiz do tribunal, a cor, vamos dizer assim, onde começou essa discussão, verificar diante dos fatos e provas trazidas no processo, se efetivamente havia uma relação de contrato de trabalho com esse plano de previdência complementar privada. Havendo uma relação contratual, a competência seria da justiça do trabalho, e não havendo da justiça comum. E foi além o ministro César Peluso. Ele disse que quando houver uma dúvida se há ou não um contrato de trabalho, a competência seria da justiça comum. Vamos rever, portanto, o final do voto vista do ministro Joaquim Barbosa nos dois processos. Então, a tese de que o artigo 202, parágrafo segundo, poderia amparar a conclusão de que a justiça do trabalho não seria mais competente para decidir as ações que envolvam um pleito de complementação de aposentadoria. Ante todo o exposto, eu nego o provimento ao recurso extraordinário na linha da divergência inaugurada pelo ministro César Peluso e, para efeito de repercussão geral, também acompanho o voto de sua excelência. Com relação ao outro recurso, 583.050, recorrente Banco Santander Banespa, eu digo o seguinte, acerca do RE 583.050, trata-se de recurso extraordinário interposto contra a corda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu pela competência da Justiça comum para processar e julgar demanda que envolve pleito de percepção de diferenças de complementação de pensão, decorrentes de realinhamentos, auxílios, cesta alimentação, abônus e décimo terceiro salário que não foram pagos aos funcionários em atividade e não repassados às pensionistas. A emenda deste acordo recorrido, no RE 583.050, diz o seguinte, o contrato de trabalho não é observado nessa relação que possui natureza civil. O fato de a empresa empregadora ser patrocinadora da entidade privada não caracteriza que a relação entre agravante e agravado seja trabalhista. Ao contrário, demonstra que a relação em tela decorre e dicta contrato previdenciário. Afasta-se, então, a aplicação do artigo 114 da Constituição, competente à Justiça comum para processar e julgar a presente demanda. Agravo provido. Houve a oposição de embargos e declaração que foram acolhidos para a correção de erro material, tão somente. Nesse recurso extraordinário, o Banco Santander sustenta a ofensa ao artigo 114 da Constituição Federal. Afirma que, aspas, resta, é evidente que a discussão de fundo se dá no campo do direito do trabalho, pois há um nítido debate acerca da aplicação das normas coletivas e natureza salarial. E salienta, aspas, não se trata simplesmente de aplicação de normas ou contratos previdenciários, mas sim de interpretação e aplicação de normas coletivas no trabalho, com reflexos nestes contratos. Fecho aspas. Além do me dar as razões já externadas no voto anteriormente, que eu já externei ainda há pouco, eu entendo, na linha das reiteradas decisões deste Supremo Tribunal Federal, que a solução passa necessariamente pela análise do embasamento da cumprimentação pretendida. Mais uma vez. Se ela decorrer do contrato de trabalho, a competência será da Justiça do Trabalho. Se não decorrer do contrato, a competência é da Justiça comum. Assinalo que o acórdão recorrido não dissentiu dessa orientação, o que impõe, igualmente, a negativa de provimento ao recurso extraordinário. Isso porque, à luz das provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem entendeu que o pedido de complementação não derivou do contrato de trabalho a vidro entre o decujos e a ex-empregadora, daí resultando a competência da Justiça comum para o julgamento da causa. Assim, neste caso, eu nego o provimento ao recurso extraordinário na linha das razões adotadas pelo ministro César Peluso. Pois é, a solução apresentada pelo ministro César Peluso e adotada pelo ministro Joaquim Barbosa no voto visto apresentado nesta sessão foi refutada pelo ministro Luiz Fux. Vamos rever trecho da fala do ministro. Se, efetivamente, nós nos curvarmos a posição de que, conforme o processo venha de primeiro grau, é que nós vamos fixar o nosso critério, na realidade, a nossa tese vai ficar o sabor do que se faz nas instâncias inferiores. Quer dizer, é importantíssimo que o Supremo Tribunal Federal estabeleça qual a real exegese desse artigo da Constituição e se, efetivamente, ele veio com essa raciocente de distinguir essa previdência privada, vamos dizer assim, da previdência pública, num sentido genérico. Quer dizer, num plano, digamos assim, interdisciplinar, num plano interdisciplinar, nós sabemos que, se a previdência privada tiver, efetivamente, uma vida autônoma, ela vai criar um fomento estratégico dessa previdência, descongestionando a previdência pública, cujo déficit amazônico é sempre um risco constante para a economia do país. Isso, como diz o ministro Gilmar, até as pedras sabem. Pois bem, então, há essa razão de ser na dicção do artigo 202 da Constituição Federal. E, como aqui já foi lido, o que dispõe, só para reiterar, as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, os regulamentos e planos de benefício de entidade de previdência privada, não integram o contrato de trabalho. Então, uma ação derivada desse contrato, que não integra o contrato de trabalho, não pode ser uma ação oriunda de relação ao trabalho, é uma ação oriunda de contrato de previdência. E direito do trabalho e direito previdenciário são ramos tão distintos que, para o direito do trabalho, a competência exclusiva é da União Federal legislar. E, para o direito previdenciário, a competência é concorrente. Então, não é a mesma coisa. Bom, qual ficou, do ponto de vista dessa solução apresentada, qual foi a decisão? É, acabaram entendendo, a maioria que se formou, formou uma maioria de seis ministros, conta apenas o voto do ministro Joaquim Barbosa, César Peluso e ministra Carmen Lúcia, que também acompanhava, mas os ministros decidiram que, no caso, não havia uma relação de contrato de trabalho e que, portanto, a justiça competente para julgar esses planos de previdência complementar privada é da justiça comum. Mas, nesse ponto, houve também uma modulação de efeitos da decisão. E é isso que nós vamos ver daqui a pouco, depois do intervalo, quando voltarmos com o segundo bloco do nosso programa Plenárias de hoje. E, é claro, também, os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2013. Daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias, os destaques da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal. No final do bloco anterior, nós vimos o julgamento de dois recursos extraordinários, 586.453 e 583.050, tratando do conflito de competência para julgar matéria previdenciária. Isso dito de maneira bastante resumida. Mas, a questão é a seguinte, além da decisão que foi tomada pelos ministros, no sentido de acompanhar o voto do ministro relator de uma das ações, ministro César Peluso, que fazia uma determinada proposta, no sentido, na verdade, foi o voto do ministro Joaquim Barbosa, no sentido de acompanhar, houve uma questão levantada pelo ministro Luiz Fux, que discordava dessa solução. Debate no Plenário e esta hipótese foi descartada, como vimos no final do nosso primeiro bloco. Mas, além disso, Karina, como você bem adiantou, houve uma modulação de efeitos. Fatiando o assunto de novo. É, só para a gente firmar o entendimento, ficou vitoriosa a corrente que foi argumentada pela ministra Ellen Grace, que era também a relatora de um dos recursos extraordinários. Exatamente. Fixando, portanto, a justiça comum como competente para apreciar esse conflito envolvendo esses planos de previdência complementar privada. Muito bem. Fixada essa competência, houve uma discussão acerca de que momento, a partir de que momento, essa competência deveria, a competência da justiça comum, deveria ser aferida. Por quê? Muitos processos estavam em andamento na justiça do trabalho e já tinham, inclusive, sentença de mérito, ou seja, uma decisão de um juiz de primeira instância e que estavam pendentes de recursos, aguardando o julgamento do recurso extraordinário aqui no Supremo Tribunal Federal. Como decidir, então, nesses casos? A ministra Ellen Grace, quando votou na matéria, ela propôs a modulação para dizer o seguinte, em se confirmando a competência da justiça comum, como a competente para essa discussão desses planos de previdência complementar privada, aqueles processos que tramitaram na justiça do trabalho e já haviam sentença de mérito proferida, continuariam sendo julgados na justiça do trabalho. Mas, a partir da data do julgamento, todos aqueles processos que ainda não foram sentenciados e aqueles processos que tivessem início do conflito após o julgamento, deveriam ser encaminhados à justiça comum. Acerca dessa modulação de efeitos, houve uma questão de ordem que foi colocada no plenário, para se saber se, para se modular os efeitos dessa decisão, que trata-se de um controle difuso, ou seja, envolvendo partes, poderia ser aplicado um quórum de maioria absoluta no Supremo Tribunal Federal, ou seja, seis ministros manifestando-se a favor dessa modulação de efeitos, já poderia ser aplicado esse instituto, ou seria necessário o quórum qualificado de dois terços, ou seja, oito ministros para que pudesse haver essa modulação, já que esse trata-se de um instituto trazido da Lei 9.868, que fala sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Questão de ordem colocada em plenário, os ministros decidiram que seria necessário, sim, o quórum qualificado de dois terços, foi a maioria que se formou no plenário, e com isso, modular os efeitos da decisão proferida, em relação à competência da Justiça comum para apreciar esses conflitos, envolvendo, portanto, Previdência Complementar Privada, ficando aqueles processos já sentenciados, ainda na Justiça do Trabalho para sua finalização, mas aqueles que não tivessem sido ainda sentenciados e que fossem iniciados, deve ser julgado pela Justiça comum. Essa foi a modulação com efeitos ex-nuc a partir do julgamento desta quarta-feira, ou seja, 20 de fevereiro de 2013. E na quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2013, nós tivemos a análise do tema Revisão de Aposentadoria, um processo também que gerou repercussão, também no sentido da notícia, e um processo que também tem repercussão geral. Aqui é retomada de julgamento pelo voto visto do ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário 630.501. Relatoria da ministra aposentada Ellen Grace, Aloysio Calil versus INSS. É um recurso contra um acordo do Tribunal Regional Federal, da quarta região, que afirmou não existir autorização legal para a revisão de aposentadoria a pedido do beneficiário, sem que se apontasse ilegalidade ou vício no procedimento ou no próprio ato de concessão. Uma série de argumentos apresentados, referentes à violação de garantia de direito constitucional, direito adquirido, da Carta Magna e da Súmula 359 do STF. Carina, a relatora, a ministra Ellen Grace, ela votou em um determinado sentido, quando do início do julgamento. A divergência foi aberta nesta sessão plenária com a apresentação do voto visto pelo ministro Dias Toffoli, que pediu a vista na sessão anterior de julgamento desse processo. A ministra Ellen Grace, e aí o voto dela acabou sendo o condutor para se formar uma maioria, ela entendia que havia sim um direito adquirido, ferido, de acordo com o argumento do recorrente. Ou seja, ele queria revisar a sua aposentadoria, mas não pedir o cancelamento. Então, nesse ponto, a gente tem que entender que não tem nada a ver com o instituto chamado desaposentação. Nesse caso, era um pedido de revisão de aposentadoria, por quê? Se ele tivesse feito o pedido de aposentadoria na data em que ele já preenchia todos os requisitos para tanto, portanto, um direito adquirido, ele teria tido um benefício muito maior do que aquele que ele estava percebendo, mesmo tendo continuado a trabalhar após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. Nesse sentido, a ministra Ellen Grace entendeu que não permitir essa revisão, esse recálculo, para que ele pudesse, e também que ele pudesse optar pela data em que o benefício fosse calculado de forma mais favorável, isso feriria o direito adquirido. O ministro Dias Toffoli abriu a divergência, entendendo que não se tratava de direito adquirido, mas sim de um ato jurídico perfeito, que se consolidou à luz de uma lei que não havia qualquer previsão, assim como entendeu o TRF, de possibilidade de se fazer essa revisão. Então, ele tinha já o direito de se aposentar, mas preferiu continuar trabalhando. Quando fez o pedido de aposentadoria, este ato se consolidou, se aperfeiçoou, não podendo ser revisado. Esse foi o argumento trazido pelo ministro Dias Toffoli, mas que não foi o prevalente na sessão plenária da quinta-feira. Vamos a trecho do voto vista do ministro Dias Toffoli. A legislação futura mais benéfica, esta corte entendeu por não retroagi-la, em razão do ato jurídico perfeito, e em relação às pensões concedidas sob a égia da legislação anterior. Então, nós teríamos aqui que rever essa jurisprudência também. Ora bem. Dadas as lições contidas, a sua fundamentação, aqui eu transcrevo também trechos do voto de sua excelência, e como são citações de votos do conhecimento de todos os colegas, eu vou omitir a leitura, mas fazendo a referência, que eu trago, então, a colação no meu voto, também a questão relativa à pensão por morte, em que as novas leis que foram mais favoráveis aos beneficiários, o Supremo entendeu de não aplicá-las àquelas pensões já deferidas sob a égia das legislações mais restritivas anteriores. É de todos conhecida essa jurisprudência. E concluo, Sr. Presidente, é por isso que, com a devida vena da eminente ministra relatora, ouso divergir de seu posicionamento para reafirmar que a jurisprudência da corte em matéria semelhante deve ser mantida, não se mostrando possível reconhecimento do direito adquirido ao benefício mais vantajoso, ainda que proporcional, proposto em seu voto. Nesta conformidade, pelo meu voto, proponho que seja negado o provimento ao recurso, é como voto, Sr. Presidente. O ministro Marco Aurélio citou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fazendo uma análise do caso no sentido de dar razão ao entendimento da relatora, ministra Ellen Grace. Vamos rever. Nós temos um verbete que vê a ser certo sobre servidores, mas que, a meu ver, está baseado no mesmo princípio que rege esse conflito. Qual é o verbete? É o verbete 359, a revelar que, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reuniu os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento quando a inatividade for voluntária. O que retrata a espécie? Ele alcançou condições para se aposentar, tendo em conta o salário-contribuição em certa data. Prosseguiu no mercado e, posteriormente, teve um emprego que não rendeu o que rendia o anterior. Indaga-se aposentado a partir das contribuições alusivas aos últimos salários. Ele não tem o direito a outra atividade da lei para alcançar o recálculo dos proventos da aposentadoria. Segundo as condições atendidas anteriormente, a minha resposta é positiva no sentido do voto da relatora. Karina, só para reforçar, prevaleceu o voto da relatora. A maioria se formou em torno do voto da ministra Ellen Grace, que acabou dando provimento ao Recurso Extraordinário para determinar que é possível essa revisão optando o recorrente pela data em que a concessão do benefício lhe for mais favorável, ou que o benefício seja mais vantajoso. E, como o Recurso Extraordinário tem repercussão geral, essa decisão poderá valer para outros casos que estão pendentes de julgamento e para todos aqueles casos que se enquadram em situação semelhante. Mais um destaque da sessão plenária da quinta-feira. Neste caso, a apresentação de denúncia contra a parlamentar inquérito 2829, relatoria do ministro Gilmar Mendes, denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o deputado João Lúcio Magalhães Bifano, do PMDB de Minas Gerais, acusado do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral em decorrência de alegada omissão de despesas e receitas de campanha nas eleições de 2006. O deputado foi acusado de omitir despesas referentes a gasto de combustível, pintura de muro e locação de automóveis. Karina, recebimento de denúncia contra deputado, matéria específica do Supremo. Matéria específica, competência prerrogativa de foro, perdão, de acordo com a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal deve analisar o recebimento dessa denúncia. Nesse caso, o ministro Gilmar Mendes entendeu que não deveria ser recebida a denúncia porque, em razão das despesas ou mesmo das omissões, no caso específico das omissões, as irregularidades eram formais e houve uma correção dessas irregularidades em processo administrativo. E acabou sendo essa a maioria também que se formou no plenário em relação à improcedência da ação ou não recebimento da denúncia. E vamos ver trecho do voto do ministro Gilmar Mendes. Cumpre ter presente desse modo de que, embora dispensável a prévia instauração do inquérito policial, a formulação da acusação penal em juízo, supõe não a prova completa, integral do delito e do seu autor, o que somente se revelará exigível para efeito da condenação penal, mas a demonstração, fundada em elementos probatórios mínimos e ilícitos, da realidade material do evento dilutuoso e da existência de indícios de sua possível autoria, com sua anticorreta advertência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Denúncia, recebimento, suficiência da fundada suspeita do autor e prova de materialidade dos fatos. Inteligência do artigo 43 do Código de Processo Penal para o recebimento da denúncia, desnecessária, a prova completa e taxativa da ocorrência do crime e do seu autor, bastando a fundada suspeita de autoria e a prova da materialidade dos fatos. Ante o exposto por não verificar esse laço probatório mínimo apto a caracterizar a justa causa para a instauração da ação penal, eu rejeito a denúncia oferecida por suposta prática do delito previsto no artigo 350 do Código Eleitoral em desfavor de João Lúcio Magalhães Bifano no sistema do artigo 395.3 do Código de Processo Penal, é como voto. Rejeitada a denúncia plenária do Supremo Tribunal Federal. E por aqui vai ficando esta edição do Plenárias, encontro marcado já na próxima semana, Karina. Na próxima semana, quarta e quinta-feira com o Direto do Plenário e no final de semana com o Plenárias. Obrigado pela audiência como sempre e continue aqui na TV Justiça. e aí Se inscreva no canal.